Vamos lá, pega o Kini! Lembra que o Kini sabia que o Kini ia começar uma hora. E aí, vamos embora. É, Tênis! É, Braus! Tá gravando? Eu tô. Posso ouvir? É o quê? Não! Bora! Vem cá! Tá gravando? Vem cá, você gravando aqui! Vem cá, Vem cá, bora! Leva os cachorrinhos lá pra mamar, lá pra eu gravar. Vai, calma, calma. Ó, não é pra fora de aula, não. Lúcia, lê, sai da frente. Vai lá, vocês dois também, você e você, vai lá no cachorrinho mamar lá também. Não, o ônibus tá fazendo olhinho. Eu sei. Ô mãe, fica quieta aí, ô mãe. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Deixa aí, lê, lê. Deixa aí, lê, lê. Deixa aí, deixa aí. Olha lá. Deixa aí, lê, lê. Olha lá. Viu, pega noção. Temça, cura, seus filhos. Deixa aí. Vai, 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 vai o cachorrinho. Vai, 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 vai. Vê, tira, 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 tira. Vê, tira, tira. Tira, tira. Vê, tira, tira, tira. Vê, tira. Tchau!